A Cicred está marcando presença na FICAR 2023 e tem um convite para vocês visitarem aqui o estande. Eu sou a Fran do Cicred e eu venho convidar a todos vocês para conhecer o nosso estande aqui na FICAR. Estaremos todos os dias com várias atrações, inclusive foto 360. Vem pra cá! Música Música